Gemina Sulia. Oferecimento. Grupo Frangos Califórnia. Atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone 353551 7062. Califórnia Eventos. O espaço acomoda até 250 pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue 3552 0696. Avon. Seja uma revendedora. Unifeg Guaxupé. Faça seu pré-cadastro para o Pronatec. Showroom. Florindo móveis. Do seu gosto, com a nossa qualidade. Panificadora Sabor de Minas. Faça sua encomenda. Emporio Santa Fé. Onde dá gosto comprar e comer. Mil Flores. A floricultura que realiza os seus sonhos. Então galera, agora a gente está aqui no camarim do Inimigos da KP que pretende fazer um show? Espetacular. Espetacular? Vocês não sabem que é o pessoal que está lá fora, numa expectativa de vocês entrarem para fazer o show da vida de vocês. Que bom, que bom. A gente gosta muito quando a galera está nos esperando com esse clima. Acho que o carnaval tem um plus a mais, né? É aquela época da galera extravasar, muita alegria. Acho que o show do Inimigos da KP tem tudo a ver com isso. E com certeza vai rolar um clima bacana entre a gente e todo o pessoal aí, toda a galera. O público que veio assistir Inimigos da KP hoje, nessa noite mega especial. É mega especial. É assim, eu já andei lá no meio do público, sabe? E eu fiquei pensando numa coisa. Que assim, as princesinhas hoje não são mais Branca de Neve, Cinderela, são o quê? Tipo o quê? Fiona, né? Graças a Deus, né? A princesinha que ainda pensa como a Branca de Neve quando a Cinderela está fora de moda, né? Princesa agora é do tipo Fiona, uma princesa com atitude, que sabe o que quer, que sabe batalhar pelas coisas dela. Essa princesa Fiona é dessa que os homens gostam. É assim, vocês têm uma princesa Fiona também ou não? É, claro. Os de vocês são todas princesinhas. Ah, não. Temos nossas princesas. Ficar guardada em casa. Bem guardada. As princesas deles ficam guardadas em casa e aqui eles vêm pra se soltar e mostrar pra gente agora um som. O que será que vai ser uma mais pedida hoje lá? Olha, a mais pedida tem várias. Tó com samba aí, tipo Fiona. Essa aí eu tava escutando agora. Bons momentos, tal. Tem muitas músicas, mas tem uma nova do Inimigos HP que a gente tá lançando agora no Carnaval. Tá show de bola. Então, vamos lá? Assim ou não? Dá? Dá pra escutar um pedacinho? Então vamos lá, ó. Lançamento pro Carnaval. Vou pra night, chama a galera e todo mundo vai. Hum, vou, vou pra night. Geral dançando nessa mesma vibe. Hum, vou, vou pra night. Vem pra night, vem com a gente. Eu vou pra night, vou pro Carnaval de Guaxupé, que é o melhor Carnaval gratuito do Sul de Minas. Vem dançar comigo, chega junto e pesa. Vou pra night, chama a galera e todo mundo vai. Gemina Sulia. Oferecimento Grupo Frangos Califórnia. Atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone 35-3551-7062. Califórnia Eventos. O espaço acomoda até 250 pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue 3552-0696. Avon, seja uma revendedora. Unifeg Guaxupé. Faça seu pré-cadastro para o Pronatec. Showroom Florindo Móveis. Do seu gosto, com a nossa qualidade. Panificadora Sabor de Minas. Faça sua encomenda. Empório Santa Fé. Onde dá gosto comprar e comer. Mil Flores. A floricultura que realiza os seus sonhos. 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 A floricultura que realiza os seus sonhos.